Eu morri de Ana Castela, eu tô sofrendo e eu não sei por quem. Por quais? Por quais que você pegou ontem? Eu não lembro quem que foi. Peraí, mas você tava sofrendo e superando já ali no mesmo tempo? Ou você tava sofrendo quietinha, calada, enquanto tocava uma sofrência? Não, amigo, eu sofro sem estar sofrendo, porque assim, entram no meu coração as músicas. Eu amo demais sertanejo. E tanto é que agora eu não posso mais postar música cantando meu histórico. A galera acha que eu tô mandando direta. Gente, pelo amor de Deus, eu escuto música de tudo. Eu escuto música de rapariga, eu escuto música de tudo, de corno, de tudo. Isso não quer dizer nada, entendeu? Eu realmente me entrego pras músicas, eu sou bem eclética. Sabe por que eu acho que o povo acha isso? Porque eu, pelo menos, jogo umas indiretas em música, pra um corxinho assim. Só que eu vejo que muita gente faz isso. Aí eu acho que as pessoas acham que, ah, será que ela deve tá jogando indiretinha também com a música? Tipo, hoje eu tava ouvindo um rap. Hum, é indireta. Gente, é um rap, tá falando de negócio da vida. Que superação da vida. Quando eu tava na lama e o sol insistia em brilhar. Entendeu? Pelo amor de Deus, não tô mandando direta pra ninguém. Eu tô ficando preocupada com as pessoas. Tô ficando preocupada. Não preocupa, não preocupa. Relaxa. É isso, o povo vai falar. Hum. Eu vou postar tweet. Antes eu não me preocupava. Tipo, eu postava qualquer bagaceira. Eu posto qualquer bagaceira, porque eu tô pensando. Agora eu tenho que pensar o que eu vou postar no Twitter, porque senão as pessoas vão associar e vão distorcer. Aí eu vou pra página de fofoca e eu vou falar, que periguice, deixa pra lá. É que eu confundo o Twitter com o meu diário. Eu parei. Eu confundia. Sabe qual que é meu diário? É meu bloco de notas. Ah, inteligente. Eu ia pro Twitter mesmo. Ó, te mostrar. O que você anota? O que você gosta de anotar no bloco de notas? Eu desabafava no Twitter. Amigo, eu posso falar. Eu, nos últimos dois anos, na verdade, nos últimos sete meses, que foi uma fase bem difícil da minha vida, todos os dias que eu passava alguma coisa, eu escrevia no meu bloco de notas, como se fosse um diário mesmo. Aí você escreve, tipo, desabafando e contando. Desabafando. Até porque quando eu ia fazer terapia, às vezes eu podia esquecer de alguma coisa. E aí eu anotava pra contar pra psicóloga isso. E eu escrevo muita coisa no meu bloco de notas. Gente, olha o texto que eu fiz hoje. Olha o texto que eu fiz hoje. Tipo, realmente... Eu amo que ela põe emoji no texto. Mas isso você guarda só pra você? Eu guardo só pra mim. Ah, é uma forma de tirar de dentro de você. É como se fosse meu diário, porque eu gosto de desabafar escrevendo. Eu gosto de desabafar escrevendo. É uma forma de desabafo. E tipo, cara, é muita coisa no meu bloco de notas. Muita coisa mesmo. E tipo, assim... Teve um momento bem difícil da minha vida que eu escrevia todos os dias. Tipo, o que eu sentia, o que eu tava passando. Eu escrevia todos os dias no meu bloco de notas. Tá tudo aqui. Nossa... Eu achei fofo. Eu acho fofo esse hábito de escrever pra tirar de dentro, né? Eu gosto de escrever pra tirar de dentro, porque... Acho que eu vou escrever um livro. Olha que ideia legal! Você gosta de escrever? Eu gosto de escrever um livro. Eu gosto de... E é isso? Quando eu era criança, eu fui premiar... Eu fui escolhida na escola, porque de tanto... Tipo, eu gostava muito de fazer redação. Aí eles me escolheram pra fazer um livro. Tipo, a única da escola que eles escolheram pra fazer um livro. De tanto que, tipo, eu me entregava nas redações da escola. 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 Tipo, eu me entregava nas redações da escola.